Hoje eu vou falar sobre o sistema imunológico, como que ele funciona, o que é e a sua resposta imune. Você tem curiosidade em saber sobre o sistema imunológico? Não perca esse vídeo, não pule. É importante a gente saber um pouco sobre o nosso corpo, sobre o nosso sistema imunológico. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, o nosso sistema imune ou sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos e tecidos e também células que vão ser responsáveis para poder combater aqueles micro-organismos invasores e impedindo assim aquele desenvolvimento de doenças. Além disso, ele é responsável por promover o nosso equilíbrio do nosso organismo a partir da resposta coordenada e das células e moléculas produzidas em resposta ao patógeno. Ou seja, a melhor forma de fortalecer o nosso sistema imune é fazê-lo responder bem à frente a micro-organismos invasores e por meio da nossa alimentação e prática de hábitos saudáveis. Além disso, é importante que seja feita a vacinação, principalmente quando criança, para poder estimular essa produção de anticorpos e evitar que a criança desenvolva também doenças que podem interferir no seu desenvolvimento, como, por exemplo, a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, que pode ser prevenida por meio da vacina VIP também. Não é mesmo? As células do nosso sistema imune. A resposta imunológica é mediada por células responsáveis pelo combate a nossas infecções ou leucócitos que promovem a saúde do organismo da pessoa também. Os leucócitos podem ser divididos em polimofonucleares e mononufleares, possuindo assim cada grupo em alguns tipos de células de defesa do organismo que desempenham umas funções distintas e complementares. As células pertencentes ao nosso sistema imune são os linfócitos, que são células que normalmente estão mais alteradas durante alguma infecção, uma vez que garante especificadamente a resposta imunológica. Há três tipos de linfócitos, o B, o T e o natural Kili, que desempenham as funções diferentes. No caso dos monócitos, que estão aí circulantes temporariamente no sangue e que podem ser diferenciados em macrófilos, que são importantes para combater o agente agressor do nosso organismo também. E os neutrófilos, que circulam em maiores concentrações e são as primeiras a identificar e atuar contra a infecção. E os eicinófilos, que normalmente estão circulantes em menores quantidades no sangue, mas têm a sua concentração aumentada durante reações alérgicas ou em caso de infecções parasitárias, bacterianas ou por fungos. E por fim, o Basófilos, que também circulam em menores concentrações, porém eles podem aumentar devido a alergias ou inflamações prolongadas. A partir do momento que há uma entrada de algum corpo estranho ou algum agente infeccioso no nosso corpo, as células do nosso sistema imune, elas são ativadas e elas vão atuar de uma forma coordenada com o objetivo aí de combater esse agressor. O nosso sistema imune, ele é responsável por proteger o nosso organismo contra qualquer tipo de infecção. Então, dessa forma, quando o micro-organismo invade o organismo, o nosso sistema imunológico, ele é capaz de identificar esse patógeno e ativar o mecanismo de defesa com o objetivo de combater essa infecção. O sistema imunológico, ele é composto por dois tipos de respostas principais. A resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa do organismo, e a resposta imune adaptativa, que é mais específica e é ativada quando a primeira resposta não funciona ou não é suficiente. A resposta imune natural ou inata é a primeira linha de defesa do organismo, já estando presente na pessoa desde o seu nascimento. Assim que o micro-organismo invade o organismo, essa linha de defesa é estimulada, sendo caracterizada pela sua rapidez e pouca especificidade. Então, esse tipo de imunidade, ele é constituído por barreiras físicas, que são a nossa pele, os pelos e muco, sendo responsável por impedir ou retardar a entrada de corpos estranhos no nosso organismo. As barreiras fisiológicas, como por exemplo, a acidez do estômago, temperatura do corpo e citocinas, que impede o micro-organismo invasor se desenvolver no corpo, além de promover a sua eliminação. E as barreiras celulares, que é constituída pelas células consideradas como primeira linha de defesa, que são os neutrófilos, os macrófagos e os linfócitos NK, que são responsáveis por englobar o patógeno e promover a sua destruição. Então, devido à eficiência do sistema imune e inato, as infecções não ocorrem a todo tempo, sendo os micro-organismos rapidamente eliminados. No entanto, quando a imunidade natural não é suficiente para combater o patógeno, a imunidade adaptativa é estimulada. A imunidade adquirida ou adaptativa, apesar de ser a segunda linha de defesa do nosso organismo, possui grande importância, já que é por meio dela que são geradas células de memória, evitando que infecções pelo mesmo micro-organismo ocorram, ou caso ocorram, elas sejam mais brandas. Além de dar origem à célula de memória, a resposta imune adaptativa, apesar de demorar mais para ser estabelecida, ela é mais específica, já que ela consegue identificar características específicas de cada micro-organismo, assim, conduzir a resposta imune. Esse tipo de imunidade é ativada pelo contato com os agentes infecciosos e possui dois tipos. A imunidade humoral, que é a resposta medida pelos anticorpos produzidos pelos linfócitos do tipo B. E a imunidade celular, que é a resposta imune mediada pelos linfócitos do tipo T, que promove, assim, a destruição do micro-organismo ou a morte das células infectadas, já que esse tipo de imunidade, ela é desenvolvida quando o patógeno sobrevive à imunidade inata e humoral, ficando inacessível aos anticorpos. Além da imunidade humoral, as células, a resposta imune adaptada também pode ser classificada em ativa, quando ela é adquirida por meio da vacinação, por exemplo, ou passiva, quando provém de outra pessoa, como, por exemplo, por meio de aleitamento em que os anticorpos podem ser transmitidos da mãe para o bebê. Mas o que são os antígenos e os anticorpos? Para que haja uma resposta do sistema imunológico, são necessários os antígenos e os anticorpos. Os antígenos são substâncias capazes de desencandear uma resposta imunológica, sendo específico para cada micro-organismo, e que se liga diretamente ao linfócito ou ao anticorpo para poder gerar a resposta imune, que normalmente resulta na destruição do micro-organismo, e assim é o fim da infecção. Os anticorpos são proteínas em forma de Y responsáveis por proteger o organismo contra infecções, sendo produzidos em respostas a micro-organismo invasor. Os anticorpos, também chamados de imunoglobinas, podem ser adquiridos por meio da amamentação, que é o caso do IGA. Ainda durante a gestação, no caso do IgG, ou serem produzidos como resposta a uma reação alérgica, também no caso do IgE. Nova resposta à infecção do IgM é o anticorpo primeiramente produzido. À medida que a infecção se estabelece no nosso organismo, passa a produzir esse IgE, que além de combater a infecção, permanece na circulação, sendo considerada um anticorpo da memória. A imunização corresponde ao mecanismo organismo de promover a proteção contra determinados micro-organismos, podendo ser adquirida de uma forma natural ou artificial, que é o caso da imunização ativa, que é aquela adquirida por meio da vacinação ou devido ao contato com um agente de determinada doença, estimulando assim o sistema imune e levando-o a produzir anticorpos. A imunização ativa é capaz de gerar memória, ou seja, quando o corpo entra em contato novamente com esse agente causador de determinada doença, e o corpo reconhece e combate o agente invasor, impedindo que a pessoa desenvolva a doença ou tenha de uma forma mais grave. E a imunização passiva, que acontece quando a pessoa adquire anticorpos produzidos por outra pessoa ou animal. Esse tipo de imunização é normalmente obtido de uma forma natural através da passagem de imunoglobinas, principalmente do tipo IgG, que é o anticorpo pela placenta, ou seja, por meio de transferência direta da mãe para o bebê. A imunização passiva também pode ser adquirida de uma forma artificial, por meio à injeção de anticorpo de outras pessoas ou de animais, como acontece na picada de cobra, por exemplo, em que é extraído o soro do veneno da cobra depois de administrado. Para melhorar o sistema imune, é importante adotar hábitos de vidas saudáveis, como a prática de exercícios regulares e uma alimentação balanceada, com alimentos ricos em vitamina C, selênio e zinco também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas, dê sua opinião, o que ela é muito importante. Eu espero vocês nas redes sociais do Artrite, tá tudo aqui embaixo na descrição. Principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode interagir e dar a sua opinião, tá bom? E como estou no final do vídeo, eu vou estar lendo aqui comentários. Se você comentou nos vídeos do Artrite, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom? No vídeo Por que a Artrite Causa Fadiga, o Ministério Além de Fronteiras falou que Eu descobri que tenho Artrite Rheumatoide neste ano. O médico não passou remédio, antes me pediu para modificar o meu hábito alimentar. Voltei para a academia de musculação, o que ajudou um pouco com as inflamações no tornozelo. Contudo, eu descuidei da alimentação e as inflamações voltaram. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você passou com o reumatologista e ele falou para você cuidar só da alimentação. Olha, tem que ficar atento a isso, viu? Porque se você não estiver tomando um medicamento que ajude no controle, a doença pode voltar mais agressiva e pode progredir para deformidades. Então é importante você falar com o seu médico, seu reumatologista. Lógico que os hábitos alimentares ajudam muito, mas junto com os medicamentos que você estiver tomando para controlar a Artrite, para que ela não se progride, para que ela não se desenvolva mais violentamente, tá bom? Um abraço para você aí, ó. Ficar atento, é muito perigoso. Um abraço. Vamos ver aqui em mais um vídeo, nos vídeos sintomas iniciais da Artrite, a Juliana Caraciolo falou, conteúdo excelente. Um beijo, obrigada pelo carinho, tá? Fica com Deus. Vamos ver mais um. No vídeo Bursitis, o Nilmar Martins falou, bom dia, Deus abençoe e amém para você também, meu querido. A Maria Estela falou, bom dia, Renato, bom dia. Eu tenho Bursitis nos ombros, nos quadris, com isso eu não faço quase nada. Ainda mais quando eu estou atacada. É muito difícil você querer fazer as coisas e não poder. Nem me fale, viu, Maria Estela? Esse ano foi o ano das minhas piores crises. Desde o começo do ano até agora, está tendo, assim, crises terríveis por conta da falta do meu biológico, do meu leofrenomina que eu tomo. Teve muita falta dele aqui na minha região. Acredito que no Brasil inteiro. Então, agora que eu comecei a pegar novamente, que ele voltou novamente, mas eu passei uma crise brava, assim, que a minha casa ficou de perna para o ar. E a gente que é mulher gosta do nosso cantinho bonitinho, limpinho, né? Te entendo, Maria Estela, mas tenha fé, acredite. Foi o que eu sempre tive fé, que eu ia começar a amenizar as minhas dores e graças a Deus está amenizando. Fica com Deus. Um beijo para você. A Irene Menezes Ramo falou, Olá, ótimo vídeo. Olá, Irene. Um beijo para você. Como que você está? Espero que esteja tudo bem aí, tá, meu amor? E é isso. Meus amados, minhas amadas, meus queridos inscritos, inscritas e não inscritos também, que eu sei que tem muita gente que vê os vídeos do Artrite e não é inscrito. Se inscreva, ativa o sininho. É vídeo todo dia aqui. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Não é para assustar. É informativo, porque tem muita gente que fala assim, Nossa, Renata, eu vou no médico, faço as perguntas para o meu médico, ele não me responde nada. Eu sei como é que é. Já passei por muitos médicos desse tipo, que não respondem, que não respondem as suas perguntas. Às vezes nem olham na cara. Te entendo, viu? E é por isso que eu fiz essas redes sociais, para que a gente possa compartilhar informações. Já que os médicos não compartilham com a gente, né? É isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.